A capivara, animal da família dos roedores, é encontrada em larga escala às margens de rios da região centro-oeste. Devido ao pouco tempo necessário para a reprodução e o grande número de filhotes puninhada, a espécie se espalha rapidamente e chega às áreas urbanas. A capivara vai viver em pequenos grupos. Nesse grupo a gente vai ter um macho, que é o macho dominante, alguns machos secundários e várias fêmeas. Em geral, esses grupos podem atingir até 20 indivíduos. Desses 20 indivíduos, a gente vai ter várias fêmeas que podem ter cria três vezes por ano. Cada vez que a capivara tem cria, ela vai ter de quatro a oito filhotinhos diferentes. A capivara é a hospedeira do carrapato estrela, que pode transmitir a febre maculosa. Todas as doenças que são transmitidas por roedores podem ser transmitidas pela capivara também. No caso específico dela, o problema mais comum associado a ela é a febre maculosa, que não é transmitida exatamente pela capivara. É transmitida por um carrapato que infesta a capivara, pode infestar também os animais domésticos e pode picar o homem e transmitir a doença para o homem. Para evitar a transmissão da doença, a população deve tomar alguns cuidados. Como ela é a hospedeira do carrapato, recomenda-se que mantenha-se em distância e nem estabeleça o processo de levar alimentos até onde elas se encontram. Em Divinópolis é difícil mensurar o número de capivaras que vivem às margens do Itapecerica, devido à longa extensão do rio na área urbana. Não existe ainda um censo que foi feito de um número exato de espécies que é decorrente, porque as mesmas também estabelecem um processo transeúnte ao longo de toda a malha do rio. Mas fazer o controle da espécie não é tarefa fácil. Atualmente o que é feito é um monitoramento das mesmas, mantendo um acompanhamento desse crescimento populacional. E através disso é feito um sistema de orientação às populações para que não alimentem as mesmas e nem tentem exercer o processo de domesticação das próprias, pois se trata de um animal manso e atrai a atenção das pessoas. Caso seja necessária, uma das possíveis saídas seria a intervenção de órgãos estaduais do meio ambiente. Órgãos superiores vinculados ao sistema ambiental já foram comunicados sobre o problema ocorrido aqui em Divinópolis e para que o mesmo seja resolvido, seja necessário que haja uma força tarefa de outras instituições superiores para que possa atender a essa demanda.